Amabona nha o Matapê O Dabu no Lepo Alebi e Janu O Yoteu o Poço Jó Nyebô E Poço Jó Cangelago Nupo O Lowe do Nauweyê E Poço Jó Nyebô O Dabu no Lepo E Poço Jó Nyebô E Poço Jó Nyebô E Poço Jó Nyebô E Poço Jó Nyebô O Dabu no Lepo O Dabu no Lepo E Poço Jó Nyebô E Poço Jó Nyebô E Poço Jó Nyebô Amém. 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 e que essa zurückira a o outro girl ou declock em burns e conversamos com aachi em outra vez aqui o filme está que você quer que você quer como você que está quando você quer gobierno nós, você vai sampa a Gate aqui está aqui nos Filos eles esse está Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é o que é o que é? Amém. ... ... ... ... ... ... Sim, sim, sim... Sim... O que é cal a gordura varia? O que é cal a gordura? Tem gente em textos. Você fala que com a gorduraWeめ história? e agora o nome do que eu? no nome do amor é meu irmão é um simbólico é o simbólico é o simbólico é o bário é o b belangrijk é o bário é o bário é? é o bide é? Olha lá! Máquo a dió! Ix paloká! Okonofú! Káto de dió a bodó é a dió ke de dió! Kálo ojé! Lígú gó nulí éi! Kála kínkón í dílé lá é a vãi bói díí lá éi! Káto kó gá gá kó fén máne! Kála oi títi gó kó pánye! Kála kínkó pán baroní tóní tánbénjí! É! Ochú ti! Álgó kó pánye! Kála kínkón í dílé lá éi! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 O que você quer dizer? . . . . O irmão Fonca paz Amém Aqui vem ela Amém Eu quero que você fale, mas te lembre no problema. Eu quero que você fale assim, porque você lhe ou não pode? Mas não podemos falar assim. Mas não podemos falar assim.. Eu não posso falar assim. Eu acho que o que você está falando? Eu quero que você fale! Eu quero que você fale! Eu como você fale. Eu vou falar assim? Eu não posso falar assim. Amém. 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 Não, 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 não. Eu não vou chorar, não? Ebraham, ele forja milhe a mulher, mas eu não vou falar no meu �ô! Você fala que o Senhor todo estava, não? Eu não vou falar que o Senhor chance de se perguntar. E, eu agora eu quero falar. O Senhor, eu não vou falar no meu personagem. Eu não quero falar no meu irmão. Eu vou falar que o Senhor, Ele diz o meu Deus e sei ele. Eu não vou falar o Senhor, eu vou falar no meu filho. É, eu não vou falar no meu nome. Eu vou falar no meu irmão. Eu vou falar no meu irmão. Eu vou falar no meu irmão. Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Amém. 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 O que você quer dizer? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.